Segundou, galera! Segundou! E, bom, essa maluca tá aqui invadindo a segunda-feira de vocês com um caso que, obviamente, não é por acaso que eu estou trazendo e, bom, é o caso Daniela Pérez e esse caso, ele tem muitas coisas, muitos elementos que ainda são acreditados, nós acreditamos que aconteceu de uma determinada forma, mas muitas coisas não aconteceram bem, como sabemos, como a questão mesmo das próprias tesouradas, que parece que não foi bem assim. A pesquisa foi vasta, eu assisti muitos documentários também, inclusive muitos da Glória Pérez e também da luta dela com relação a mudanças de lei e eu gostaria muito que vocês ficassem aqui comigo, já aproveita, deixa aquele like, tá, principalmente para impulsionar o vídeo e marcar direitinho essa segunda-feira, infelizmente não tivemos vídeos na sexta e eu já pedi desculpa para vocês em live e, gente, me sigam também no Instagram, arroba Joice Rodrigues Oficial, que por lá vocês ficam sabendo de tudo, inclusive quando eu precisar cancelar algum vídeo, provavelmente esse vídeo também sairá um pouquinho mais tarde, tá bom? Um Penny Jack, vinheta. A Daniela Pérez, ela sempre foi uma criança genial, ela sempre foi uma criança muito inteligente, ela fazia balé, então ela era uma dançarina muito boa, ela dançou nas melhores escolas de balé e também participou mais tarde das melhores companhias de balé, já tinha participado de outras novelas, principalmente novelas que envolviam dança, ela fez o papel de uma dançarina de tango e também depois ela engajou aí, acabou entrando para fazer a personagem Yasmin, que ela fazia par romântico, na verdade, com o Fábio Assunção e tinha ali o personagem Bira, que era interpretado pelo Guilherme de Padua. Na época, o nome dessa novela era Corpo e Alma e nessa época, o Bira, ele se aproximou, ele se aproximava dessa personagem, né, que era a Yasmin, mas a Yasmin não gostava dele, enfim, era uma coisa, era uma trama de novela, era uma trama, na verdade, até um pouco, não era uma novela de romance, não era uma novela séria, era até uma novela um pouco divertida. Com 22 anos de idade, a Daniela Pérez, ela já estava casada com Raul Gazola, eles se encontraram para fazer uma novela juntos e acabaram se apaixonando, então ali eles se casam, ela tinha em torno ali dos seus 19 anos, quando ela casa com Raul Gazola, ambos jovens, bem jovens mesmo e toda a vida pela frente e ela foi fazer essa novela de Corpo e Alma, que quem estava escrevendo era a mãe dela, a Glória Pérez. O personagem Bira, que era interpretado pelo Guilherme de Pado, que futuramente será ali um participante ou quem sabe até mesmo o autor do crime, porque até hoje isso não é especificado, ele fazia esse personagem e agora Pérez, ela acabou colocando o Guilherme de Pado para fazer, mas ele era um ator iniciante, assim, bem iniciante, ele já tinha participado de algumas peças de teatro, tinha inclusive uma peça de teatro que ela era muito assistida em um clube normalmente frequentado por homens, né, à noite, então tinha algumas peças com cenas ali homossexuais e ele não tinha problema nenhum em fazer, só que assim, ele tinha sempre, ele tinha um perfil de peça muito engraçado, onde ele sempre fazia uma espécie ali de michê e que depois acabava matando a vítima, isso era uma coisa muito peculiar, assim, sobre ele. Depois o dono desse teatro, ele comentava que, na verdade, esses atores, eles não eram só atores, eles também eram garotos de programa, essa era a verdade. Depois isso foi levantado pela própria Glória Pérez, depois do assassinato e eles descobriram que realmente ele foi sim, por muito tempo, garoto de programa, apesar de ser bem jovem, ele tinha 23 anos, ele realmente tinha essa atividade aí que o pessoal não sabia. Ele tinha esse histórico e ele também, e a própria, e a esposa dele, que depois também participou do crime, e também tinha ali um histórico de muitas confusões com mulheres, sempre por causa de homens, e ela era uma moça muito nova, quando tudo isso aconteceu, ela só tinha 19 anos, então é bem complicado, isso tá tudo na entrevista da Glória Pérez com o Jô Soares, que foi uma entrevista muito bacana de assistir, gostei muito, e explica muita coisa de tudo o que aconteceu. Na tarde de 28 de dezembro de 1992, o Bira, ele pegou ali o roteiro dele da semana e ele percebeu que ele tinha muitas cenas cortadas, e ele e a Daniela Pérez, eles tinham ali uma amizade que depois, em uma entrevista, até diria recente, que ele fez por Marcelo Rezende, ele disse que ele estava preocupado com a diminuição do papel dele. Eu entendi, eu, eu, Joyce, entendi que ele se aproximava, assim como ele disse que outros atores faziam também, porque a Daniela Pérez, ela era filha da Glória Pérez, era a pessoa que escrevia a novela, e ela tinha esse poder de tirar um personagem ou colocar outro personagem no lugar, no momento que ela quisesse. E assim como outras pessoas se aproximavam dela, pra querer saber como ia andar a novela, esse tipo de perguntas, será que quando escreverem meu personagem vai acontecer isso? Tentando ali pegar algumas informações com a filha, né, caso a filha soubesse de alguma coisa que a mãe estivesse escrevendo. Mas a preocupação do Guilherme mesmo era essa diminuição nas aparições dele. Naquela semana, por exemplo, ele ficou dois capítulos da novela sem ter nenhuma cena. Então, no dia 28, ele foi, né, na parte da manhã, ele gravou as cenas dele, que eram poucas, então ele foi embora relativamente cedo, ele foi pro apartamento dele em Copacabana, e a mulher dele, na época, a Paula Tomás, que participou também depois do assassinato da Daniela. A Paula Tomás era uma mulher muito ciumenta, assim, extremamente ciumenta, ela já tinha esse histórico, já era dela, não era só com o Guilherme de Pado, ela já tinha outros históricos com outras pessoas de ter esse comportamento mais violento, mais agressivo com relação a homens. Ela também era muito jovem e ela estava grávida de quatro meses. E ela tinha muitos ciúmes, mas muitos ciúmes mesmo da Daniela Pérez. Ela também era uma mulher bonita, assim como a Daniela Pérez, mas realmente eu não sei. Alguma coisa, talvez por conhecer o marido dela, ela tivesse ali as suas desconfianças um pouco mais reforçadas. Porque realmente, quando a gente percebe o Guilherme de Pado, ele é uma pessoa muito... Ele não tem muita sensibilidade com relação a Daniela Pérez. Quando ele fala sobre ela em entrevistas recentes, você percebe que ele nem lamenta. Eu não sei que tipo de pessoa ele é, mas eu não me espantaria se ele fosse realmente um sociopato. E conforme essa história vai se desenrolando, a gente vai chegando mais ainda a essa conclusão. Bom, então ali eles chegam, ele termina de gravar as cenas dele e volta para o apartamento de Copacabana, onde ele encontra a esposa dele, que estava grávida. Eles pegam um lençol e um travesseiro. Ela vai para o fundo do carro dele e fica escondida, assim, no lençol enrolada. E voltam até a Tycoon, que na época era onde estava sendo gravada a novela de Corpialma. E Daniela Pérez ainda estava na Tycoon gravando, porque as cenas dela eram maiores. E eles iriam ter um pequeno recesso devido ao final do ano. Teria ali o Ano Novo. E todo mundo achou que ele iria viajar para Belo Horizonte, porque o Guilherme de Pado era de Belo Horizonte para ficar com a família dele. Só que não foi o que ele fez. Ele voltou e foi registrado realmente a placa dele, que começava com ML. E isso é muito importante. Era ML-115 a placa dele, que está registrada na Tycoon. Ninguém entrava sem esse registro. Então existe o registro dele entrando e existe o registro depois dele saindo. Durante esse meio tempo, a própria Daniela Pérez recebeu dois bilhetes e ela ficou muito nervosa. Ela estava realmente nervosa naquele dia. As camareiras, na época, perceberam, tentaram conversar com ela, mas tentaram também não ser muito invasivas ali na história e não conseguiram fazer ela falar o que era. Em meio a essa Daniela nervosa, as pessoas ficaram um pouco preocupadas. Ela sempre foi uma menina muito doce com os colegas de trabalho, apesar de ter um gênio forte, mas ela não era uma pessoa agressiva assim com as pessoas. Ela chegou a fazer um telefonema, acho que para o Raul Gazola, que era o marido dela na época, como havia mencionado. E ali ela estava esperando terminar as cenas dela para poder ir embora. Só que em um dos bilhetes ela não disse qual era o conteúdo do bilhete, mas provavelmente era algum tipo de encontro. Porque depois que ela terminou as cenas dela, ela realmente encontrou o Guilherme de Padua. Os dois acabaram se falando e isso é verdade, porque existe uma foto de fãs. Quando eles saíram da Taicon, eles encontraram duas crianças que pediram para tirar uma fotografia. Foi a última fotografia que a Daniela Pérez fez. Na fotografia ela não demonstrava muita felicidade, ela estava realmente um pouco mais tensa, mas também não estava ali forçada, vamos dizer assim. Ela estava, provavelmente eles iriam conversar sobre alguma coisa. Futuramente eles descobririam que ela tinha uma mancha roxa no olho. E até tentaram ali, acharam em um primeiro momento, antes de passar por uma perícia, que durante ali a morte dela ela poderia ter sido agredida nos olhos. Mas parece que não foi bem assim. Ela estava com aquela mancha já há alguns dias. E ela havia dito no camarim e também para as pessoas próximas, que ela estava treinando dança com o Raul Gazola e ele acabou dando uma cotovelada no olho dela. Então a maquiagem dava uma tampada e tal, mas ela queria muito dar uma espécie de desabafada com o Guilherme de Pádua. Isso gente, é uma versão assim, clássica dele. É a versão que todo mundo conhece. Depois a gente vai conversar um pouco sobre as outras versões. Então tudo bem, ela se encontra com o Guilherme de Pádua e eles seguem pela avenida, pela avenida que tinha na lateral e ela para no posto de gasolina. O frentista do posto de gasolina estranha, porque o carro do Guilherme de Pádua estava atrás. Então ele estava seguindo ela, junto com ela. E quando ele encosta para poder abastecer o carro dela, ele entra pelo meio fio e encosta também na estrada. E até saber realmente que era o Guilherme de Pádua, o frentista ficou preocupado que aquela pessoa fosse assaltar ou o posto ou a atriz. Então ele dá uma olhada. Quando ele percebe que é o Guilherme de Pádua, ele fica mais calmo. Afinal de contas, todo mundo assistia a novela e sabia ali que os dois trabalhavam juntos e imagina que são colegas de trabalho, está tudo bem. Depois disso, ele leva ela até uma estrada que, segundo ele, segundo o que está realmente registrado ali no dia do julgamento dele, ela disse, ela mostrou ali um lugar que era um lugar deserto, que enfim, tinha mato e tudo mais. Só que, como eu costumo dizer, os mortos não se defendem. Então é bastante complicado falar sobre isso, porque ela não pode dizer se foi verdade ou não. E realmente foi um crime sem testemunhas. Bom, Daniela Pérez vai, eles acabam trocando de carro. A própria Daniela, ela sai do carro dela, vai para o carro dele. Isso realmente parece que aconteceu. E quando chega no carro dele, os dois conversam por algum tempo. E a Paula Tomaz, ela estava na parte de trás do carro, envolta ali naquele lençol para não ser percebida. Mas parece que ela não aguentou ficar muito tempo. Ela fez alguma espécie de barulho. que o próprio Guilherme de Pádua, ele quis disfarçar o barulho, mas a Daniela Pérez percebeu e ela olhou para trás. Nesse momento, a própria Paula Tomaz, ela começou a agredir verbalmente a Daniela Pérez. E as duas começaram a discutir feio. E parece que saíram do carro, continuaram a discutir. Nesse momento, o Guilherme de Pádua tenta apartar a briga. Isso é a versão dele. Ele tenta apartar a briga e, num ímpeto, ele acaba empurrando e ele cai. Ele diz, inclusive, que ele era um homem muito forte naquela época, porque ele é extremamente, assim, narcisista. E ele começa, realmente, a tentar segurar. E ele disse que, naquele momento, ele achou que ele tinha quebrado o pescoço da Daniela Pérez. Quando ele tenta dar uma gravata, quando ele dá uma gravata nela, com um pouco mais de força para separar a esposa que estava grávida, ele diz que chega até a golpear mesmo a Paula Tomaz, evitando acertar a barriga, porque sabia que ela estava grávida. E ele já pensava que ela estava morta. Ele chega a dizer, inclusive, numa entrevista para a Glória Maria, bem recente, quando aconteceu, em 92, que ele tinha certeza que ela estava morta. E que, quando a Paula Tomaz começou a desferir os golpes na Daniela, ele sentiu até pena, porque ele percebia que a Paula Tomaz, ela apertava os lábios e ela estava muito nervosa. Então, quer dizer, você vê uma pessoa passar por uma situação dessa, você nem tem certeza se aquela pessoa está morta, mas ele já achava que estava morta, então ele já estava com dó. Assim, descartável. A moça era descartável. Realmente, era uma cobra ali, destilando seu veneno. Isso não significa que a Daniela Pérez fosse alguma santa. Eu não sei dizer se a Daniela Pérez era uma santa. Ao que tudo indica, parece que sim. Eles tinham realmente uma amizade ali forte. Eu não sei se eles chegaram a ter um caso. Algumas fontes até dão esse entendimento. Ela era uma mulher casada. Eu não sei porque também ela ficou tão nervosa. Isso foi confirmado várias vezes. O porquê que ela levou à frente essa amizade, que realmente tinha tudo para não acabar bem, ou eles acabarem com os relacionamentos, tanto um quanto o outro, ou acabarem realmente numa briga séria durante as gravações. Mas algo realmente era mais profundo ali naquele momento, porque realmente ela foi ali confidenciar alguma coisa, ou acertar alguma coisa. A questão também do soco foi uma coisa muito complicada, porque não parecia uma espécie de golpe de cotovelada. Essa é a verdade. Então, existe sim ali uma possibilidade de ter ocorrido um soco. Poderia ter sido uma briga por desconfiança, ciúmes, enfim, em várias coisas, que partiria ali do Raul Gazola, mas que isso nunca foi levantado. Eu não tenho certeza se isso foi realmente feito pelo Raul Gazola. Pode ter acontecido até com o próprio Guilherme de Pádua. Antes, a gente não sabe. Não dá para saber. É um crime de muitos anos. Depois que eles acabaram ali de golpear, que na verdade não foram golpes, segundo eu estava lendo aqui do laudo, né, da perícia, o laudo oficial que está, parece que nos autos, ela não foi golpeada com nenhuma tesoura. Existia, sim, uma tesoura, mas foi alegado ali que a tesoura era tida, mantida no carro, porque isso também ajudaria a corroborar que o crime foi premeditado, porque o que uma tesoura estaria fazendo no porta-luvas de uma pessoa que, enfim, não pretende matar ninguém, realmente não era um objeto muito comum, seria uma tesoura grande. Porém, o Perito disse que não, porque as incisões que a Daniela Pérez tinha foram basicamente, acho que, oito no coração, depois ela recebeu quatro na garganta e algumas nos pulmões, totalizando 18 golpes. E esses golpes, eles eram limpos e feitos por um objeto, uma arma branca de dois gumes, então não poderia ser uma tesoura. E a tesoura também, ela tem um... Segundo o que ele explicou, quando você vai golpear alguém com uma tesoura, você faz muitos cortes superficiais, porque você não tem aquela ponta tão afiada, então você acaba machucando mais do que realmente atingindo. E ela não tinha nenhum tipo de perfuração superficial, todas eram realmente muito certeiras e limpas. Então, você percebeu... Dava para perceber na malha da blusa dela que era realmente uma espécie de punhal ou faca. As marcas da camiseta, elas eram cortadas dos dois lados e não estilhaçadas, como seria se tivesse sido com uma tesoura. E também, quando você golpeia alguém, você machuca a sua mão, você acaba machucando a mão porque você tem que segurar a tesoura, não ali na parte mesmo que normalmente se usa a tesoura, mas nas partes cortantes. Então, você acaba machucando as mãos. E nem o Guilherme de Pádua, nem a Paula Tomaz tinha nenhum tipo de ferimento nas mãos. Então, era mais uma parte aí que corroborava que não existiu tesoura nenhuma. Segundo ali disseram o advogado de defesa deles, essa tesoura ficava no carro porque a Paula Tomaz ela era viciada em beber leite. Ela tomava muito leite, então ela precisava ter uma tesoura no carro para sempre cortar ali as caixinhas de leite para poder tomar. O que era uma coisa muito estranha, porque isso era um hábito que ninguém nunca percebeu, nunca ficou sabendo, nem antes e assim, nem depois do que aconteceu. Parece que depois do que aconteceu, ela perdeu ali a vontade de tomar leite. Bom, ela estava grávida de quatro meses, como nós sabemos, eles souberam do que aconteceu, ela desapareceu, então ninguém sabia onde ela estava. Eles abandonaram o corpo dela nesse terreno baldio. Rapidamente, o Guilherme de Padua pegou uma fita adesiva e modificou a placa dele. Então, existia o registro da placa dele como ML e ele mudou para OML ou foi ao contrário, tá? Mas assim, ele fez isso com uma fita adesiva, então ele já estava com essa fita ali preparada e já sabia muito bem o que fazer para mudar a placa do carro dele. E ele também tentou arrancar a placa do carro da Daniela Pérez, mas ele não conseguiu, ele só amassou, destruiu, o que ficou mais evidente de que aquilo ali foi um crime e alguém iria encontrar que foi realmente o que aconteceu. Mas num primeiro momento, ela ficou desaparecida. Tanto a mãe como o marido foram para a delegacia ali tentar entender o que aconteceu com a menina. E na delegacia, o Guilherme de Padua e a Paula Tomás, inclusive, abraçaram, consolaram, falaram que ela ia aparecer, sabendo que ela estava morta, porque foram eles que mataram, e eles consolaram, inclusive, o marido, o Raul Gazola, que estava, assim, em prantos mesmo, querendo saber o que aconteceu com a mulher, a mãe, desesperada. E eles ali consolando friamente, como se não tivessem, assim, nada, sabe? Não tivessem visto aquela moça. Chega a ser, assim, realmente é uma grande palhaçada. Depois de tudo isso, começa a procurar a Daniela Pérez em todos os lugares possíveis. Eles começam a... vários amigos. O próprio Fábio Assunção também tinha uma outra atriz, é Cristiane Oliveira, que trabalhava na novela também. Eles muito jovens naquela época. Eu assisti bastante coisa falando sobre isso. Eles estavam realmente muito tristes. E eles começaram a procurar. Eles deram muita força. O Fábio Assunção, principalmente. E, assim, estavam fazendo todos os esforços e caminhos que fossem possíveis para poder tentar encontrar a Daniela. Eles primeiro pensaram que poderia ser uma espécie de sequestro ou alguma coisa assim, mas ninguém conseguia. A mãe diz também em entrevista que sabia que a filha não daria carona para um estranho. Que se alguma coisa tivesse acontecido, ela teria telefonado, ela teria avisado, pelo menos o Raul, e não avisou ninguém. Então, assim, realmente ali já existia um forte indício de que algo ruim poderia realmente ter acontecido. E nesse meio tempo, um advogado acaba passando por essa avenida e enxerga, consegue ver ali um carro meio que jogado para dentro do mato. E ele olha aquela placa, chama a polícia e os guardas começam a olhar. Um dos guardas acaba ficando um pouco cansado e para perto de uma árvore. Quando ele para perto dessa árvore, ele encontra o corpo. Bom, o corpo, como vocês sabem, recebeu 18 golpes, pelo que diz aqui o legista, o perito, enfim. Foi a faca mesmo, golpes de punhal, porque tinha dos dois lados. E esse lance de ser punhal é muito engraçado, porque assim, punhal não é uma coisa muito normal de uma pessoa ter em um carro. Normalmente a pessoa pode ter uma faca. Um punhal já é uma coisa um pouco mais, enfim, um pouco diferente. E aí a gente já começa a entrar numa outra teoria, que é normalmente o que vocês sempre me perguntam, e que eu tive que precisar pesquisar, mas não tem muita coisa. Então não adianta tirar leite de pedra, eu não vou ficar inventando coisa aqui para vocês. Realmente, parece que foi um punhal, tá? E um punhal não é uma coisa natural de se ter. Também não era nenhum tipo de canivete. Ele foi muito específico, punhal. Então tudo bem, encontraram o corpo dela. A situação do corpo dela, jamais eu vou colocar aqui. Isso é ridículo, todo mundo sabe como deve ter ficado ou visto na internet, porque tem essas fotografias espalhadas, eu acho uma falta de respeito enorme. E não vou mostrar. E tiraram o corpo dela daquele lugar, ela foi, passou por toda a parte de os médicos, os legistas e tudo mais. Essa parte, enfim, totalmente dolorosa para uma mãe fazer. E no mesmo dia, eles já encontraram ali vários indícios que incriminavam o Guilherme de alguma forma. E, bom, não demorou muito tempo. Eles acabaram sendo presos, tanto o Guilherme como a Paula Tomás. Só que durante o velório, por exemplo, estava todo mundo muito indignado, já sabia, já havia sido noticiado na televisão quem eram os suspeitos e, no caso ali, quase que não os suspeitos. Já eram tidos mesmo como culpados. O Guilherme de Pado, em nenhum momento, além dos... Num primeiro momento, ele chegou a negar, mas ele percebeu que não ia ter como, porque, enfim, não teve muita preparação, ele fez que nem a cara dele. E ele acabou sendo pego muito rápido. Só que eles tentaram, antes disso, assassinar a reputação. Durante esse processo, eles foram assassinando a reputação da Daniela Pérez. Como se realmente ela tivesse um caso com o Guilherme de Pado. Os dois eram atores casados. Então, eles entendiam o trabalho. Não é como uma pessoa que é uma atriz casada com um anônimo que, enfim, entende. É totalmente maluco, como, por exemplo, a Paula Tomás. O Raul Gauzola não era assim. Inclusive, todo mundo diz. O próprio Stênio Garcia dizia que os dois, eles se falavam muito. Eles conversavam muito nos sets de filmagem, entre um intervalo e outro. Eles eram muito apaixonados e estavam casados só há dois anos. Essa questão do soco, ela realmente coloca o Raul Gauzola numa situação difícil ali. Mas eu não acredito, eu não acredito que isso possa ter acontecido. Porque, até hoje, os filhos do Raul Gauzola, com a esposa dele, obviamente, ele reconstruiu a vida dele. Ele era muito jovem. E os filhos dele chamam a Glória Pérez de avó. Então, ele tem essa consideração com a Glória Pérez até hoje. Então, isso nunca saiu da vida dele. A Glória Pérez faz parte da família dele. Então, eu não acredito que se ele tivesse feito realmente algum mal pra Daniela, a Glória teria essa consideração com ele. Então, assim, gente, é bastante complicado. Não dá pra saber. É um caso muito antigo e a única coisa que a gente tem são as entrevistas, o material que a gente encontra na internet sobre o julgamento. E assim, a gente vai seguindo. É difícil falar sobre esse caso porque, em 1992, ainda existia um preconceito muito grande com atores. Atores, atrizes. Sabe aquele negócio de que todo cabelireiro é gay? Existia uma coisa do tipo, toda atriz, ela não tinha uma reputação tão respeitável. Então, isso era muito forte ainda na cabeça de muitas pessoas. Então, é difícil quando você lida com a lei, você não sabe quem vai ser o juiz, você não sabe quem vai ser a pessoa que vai ali ter um primeiro olhar com relação àquilo. O primeiro, inclusive o primeiro delegado desse caso, se não me engano, foi o primeiro delegado. Ele foi afastado do caso porque não estava sendo investigado da forma correta. Estava colaborando para esse assassinato de reputação da Daniela Pérez. Então, as coisas, elas são mais complicadas do que apenas um caso de amor que aconteceu na televisão. Isso não foi uma espécie de crime passional. O cara era um, enfim, um narcisista. Ele não queria perder o papel dele na novela. Ele iria fazer de tudo. Se ele conseguisse tirar ali a Daniela Pérez, destruir o relacionamento da Daniela Pérez para poder ficar com ela e assim garantir que ele ficaria com a filha de uma escritora de novela e a carreira dele decolaria, ele faria isso. Bom, passados tudo isso, eles começaram ali todo, foi um processo ali de julgamento. Então, aconteceu o julgamento. A pena foi uma pena, na minha opinião, extremamente leve. Ele pegou 19 anos e 6 meses e a Paula Tomás pegou 18 anos e 6 meses de cadeia. Só que eles cumpriram ali em torno de 7 anos. Então, em 1999, eles estavam na rua. Na cadeia, a Paula Tomás fez faculdade de Direito e deu uma mudada no sobrenome dela. Ela casou de novo, ela tem mais dois filhos, além do filho que ela acabou tendo ali presa, que era o filho do Guilherme de Padua. Enfim, eu não vou falar o nome do garoto, tem o nome do menino aqui, mas isso não vem ao caso, ele não tem nada a ver com isso. Mas assim, ela teve essa criança e depois ela casou de novo com um advogado. Um advogado, parece que até conhecido. E, bom, enfim, vive a vida dela tranquila. Ela saiu cedo da cadeia, ficou 7 anos presa. Ela tinha 19 anos, 26 anos de idade, formada. Então, ela ficou na cadeia, saiu. Ela leva uma vida normal, diria até de luxo. E o Guilherme de Padua foi muita coisa. A gente acompanhou aí pela televisão. Ele era chamado para ser entrevistado em vários lugares. Ele tentou escrever um livro contando a versão dele sobre os fatos. Ele foi chamado a atenção e depois a própria Glória Pérez entrou na justiça impedindo que ele fizesse esse livro. Ele teria que pagar multa se ele publicasse esse livro. Depois ele tentou novamente e aí realmente ele teve que pagar uma multa porque ele insistiu muito. Ele quer muito fazer esse livro. Depois de algum tempo ele também começou a frequentar logo que ele saiu da cadeia. Ele já estava separado da Paula Tomás. Eles se separaram ainda presos. E ele logo se casou de novo com uma frequentadora da igreja. Eu não vou falar qual é a igreja. É uma igreja, enfim, protestante. E ele acabou casando com uma moça de dentro da igreja. Ele recebia, era uma dessas pessoas que recebiam centenas, milhares de cartas aí por mês. De mulheres apaixonadas pelo grande galã assassino safado. E depois o que aconteceu? Ele pega a casa, né? Depois com essa mulher ele fica em torno aí de 10 anos. Depois ele larga, termina, os dois terminam a relação. Ele também já tinha nessa época sido ali feito o seu curso de pastores. Foi ungido, foi consagrado pastor, enfim. Hoje ele é pastor. E aí existiu no meio disso uma grande polêmica porque eles iriam pegar uma pena ainda mais leve. Se não fosse ali todo um movimento que a Glória Pérez fez com a ajuda de muitos artistas, de muitas pessoas, mobilizou muita gente. Ela foi até o programa do Jô Soares, inclusive, falar. Ela precisava, ela estava fazendo um abaixo assinado para tentar incluir, né? Homicídios, né? Triplamente qualificados por motivo torpe como um crime hediondo. Porque isso faria com que não tivesse fiança. E seria uma coisa importante. Ela precisava de um milhão de assinaturas. E ela conseguiu levantar essas assinaturas. E durante esse programa, agora que nós já falamos basicamente o que aconteceu e a vida de cada um como está, isso são as crianças correndo na casa, nós vamos falar agora dessa parte um pouco mais sombria dessa história. Se é verdade ou se é mentira. Bom, agora eu vou até me ajeitar aqui porque eu ouvi da própria Glória Pérez, da boca da Glória Pérez, na entrevista com o Jô Soares, quando ela foi passar esse abaixo assinado, ela conseguiu, tá? Só pra gente fechar o assunto, ela conseguiu um milhão de assinaturas. Até hoje, ela movimenta a causa. Depois eles tiraram isso, se não me engano, em 2006, eles disseram que era inconstitucional. Isso foi retirado. Obviamente, tudo que pode dificultar para o criminoso não é interessante para a justiça. Mas, enfim, eles ficaram esse tantinho de tempo, recomeçaram a vida dele. Hoje em dia, o próprio Guilherme de Pado é modelo, para vocês terem uma ideia de, enfim, modelo de procedimento estético, agência de, enfim. Tem a vida dele de modelo lá. O cara ainda se acha o galã. E a Glória Pérez, ela tem essa luta dela. Nessa época, em 1993, quando ela foi ao programa do Jô, ela falou com todas as letras que a filha dela estava, quando ela foi encontrada. Ela e o advogado. O advogado também disse, tá? Em entrevista, vocês encontram isso fácil, tá? A Daniela Pérez, ela foi encontrada num círculo, uma espécie de círculo ali de fogo. Eu não sei interpretar direito isso. Se foi um círculo de fogo, se tinha uma marca que foi acendido num fogo antes. Não é explicado direito isso. E que ela estava com uma espécie de marca na mão, que não era sangue, mas era uma espécie de tinta. Foi algum tipo de marca que foi feito na mão dela. E que algumas pessoas disseram que aquilo era uma espécie de ritual mesmo. Um ritual aí oculto, do ocultismo, alguma coisa assim. Eu juro pra vocês, eu não sei identificar, eu nunca ouvi falar desse tipo de coisa. Mas a intenção ali foi, eu não sei. A cena, pensando na cena ali no visual, parece mesmo realmente um ritual ali de sacrifício de uma pessoa. E isso não era incomum antigamente. Existiam muitas histórias sobre pessoas que faziam pactos pra conseguir fama. Gente, existia de tudo. Existe até hoje. A gente escuta aí essas coisas sobre Hollywood. Brasil não é diferente. Eu não sei até onde a loucura desse cara, ele tinha uma gana, uma sede de sucesso e fama enorme. Ele tem até hoje. Eu não sei até onde levou essa loucura. Eu sei que colegas de trabalho, atores, eu não vou falar aqui nomes, mas atores chegaram e falaram que ele andava muito com uma imagem de um santo, de uma determinada denominação religiosa que agora não vem ao caso, tá? Não vou falar sobre. Mas ele andava com aquilo e ele dizia que aquela imagem, né? Aquele santo mandava ele fazer as coisas e ele obedecia. Então, ele andava, parece que ele levava aquilo pro set de filmagem. Então, é uma coisa complicada. Eu não sei se era algum tipo de problema psiquiátrico. Eu realmente não sei com o que ele estava envolvido, com o que ele mexia naquela época. Até onde chegava essa vontade de ter o sucesso e até onde levou isso. Mas realmente existia ali, sim, essa imagem. E é uma imagem que não é associada a isso, mas ele andava, sim, com essa imagem. Parece que ele o alimentava, colocava coisas pra ele. Ele andava o tempo todo com aquilo e tratava aquela imagem como um ser ali, realmente, que dava instruções de vida pra ele. Então, eu não sei se o sacrifício foi feito devido a algo que ele estava envolvido na época religiosamente. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se realmente ele tinha ciúmes. Ele chegou a dizer numa entrevista pro Marcelo Rezende que ele realmente era um pouco narcisista e que ele sentia um pouco de ciúmes da Daniela Pérez. E uma vez, ele se sentia um homem muito bonito e ele diz o tempo todo que ele era muito bonito. Então, ele diz uma vez que ele ficou muito irritado porque a Daniela Pérez disse que o Raul Gazola era muito mais bonito do que ele. E isso deixou ele muito irritado e ele diz que ele era muito fútil nessa época. Mas você percebe que isso ainda magoa ele. E, assim, sinceramente, é uma coisa meio maluca porque ele fala da Daniela como se tivesse sido realmente um personagem que ele viveu ali. Foi um assassinato que aconteceu dentro de uma novela. Eu não sei. Eu acho que na cabeça dele, no mundo maluco dele, ele ainda vive numa novela. Muitas pessoas têm muita raiva dessa parte de ele ter se tornado pastor. Eu não julgo. As pessoas, os pastores ali que conversam, estão sempre em contato com ele. Dizem que todas as pessoas têm direito de tentar melhorar e se arrepender. Eu acredito que sim. Mas algumas coisas são um pouco complicadas e indigestas. Até porque essa mãe, a Glória Pérez, ela realmente nunca se recuperou. É visível. Você percebe. Ela deixa claro isso. Ela tem mais dois filhos. Mas nada substitui perder um filho. E é complicado porque, com as próprias palavras dela, ela encontrou a filha dela não morta, mas estraçalhada. E eles tentaram matar a menina novamente. Assassinando mesmo a reputação dela. Que ela andava tendo caso com o Guilherme de Padua. Isso não era verdade. Até porque o próprio Guilherme de Padua teria o prazer de contar isso. Porque isso ajudaria ele a alimentar o ego maluco dele. Enfim, gente. É uma história bastante complicada. Todo mundo cumpriu suas penas ali simbolicamente, na minha opinião. Sete anos de cadeia para quem faz isso como uma pessoa. É muito difícil. Nunca ficou definido quem realmente foi o assassino. Quem realmente desferiu os golpes. Parece que ali chegaram a um senso comum ali de que os dois golpearam. Mas parece que não. Guilherme de Padua diz que foi a Paula Tomás. Tomás chegou algum tempo a dizer que foi ela mesmo. Só que não dá para saber. Ele admite sempre que ele participou. E participar não é cometer o crime. Mas, obviamente, quem participa tem ali a sua pena. Mas ele diz que ele participou do crime. Mas nunca admitiu que foi ele realmente que assassinou. E a Paula Tomás tem o mesmo discurso. Então, aí, sempre vai ser um mistério. Essa é a verdade. E o que realmente aconteceu. Se realmente foi algo de punho religioso. Alguma coisa que ele estava praticando na época. Também permanece uma incógnita. Essa história, ela realmente ficou... Quase caiu em um imaginário. Se eu não tivesse encontrado tanto o advogado falando como a própria Glória Pérez falando. Eu realmente não estaria falando isso para vocês. Porque realmente parece muito fantasioso. Mas realmente aconteceu. O advogado, ele fala mesmo com muitos detalhes. E bom, se eles estão falando. Foi investigado isso aí. Então, eu acho que realmente é uma coisa complicada. E colegas de trabalho viram também ele várias vezes ter esse comportamento. Então, eu acredito sim que aconteceu. Agora, isso fica a opinião de vocês. Eu não sei se vocês sabem mais coisas sobre esse caso. Se vocês souberem, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou adorar ler. Vocês sabem que dificilmente eu consigo responder todos. Mas eu sempre acabo lendo todos. E é uma história que me interessa muito. Então, se novos casos surgirem. Novos fatos surgirem. A gente vai atualizando aqui. E bom, até hoje. Esse caso ainda é considerado um dos casos de maior repercussão. Por incrível que pareça, no exterior. Esse caso, ele é conhecido. Muito mais conhecido em detalhes do que aqui no Brasil. Eu tentei trazer algumas coisas um pouco diferentes. Alguns fatos um pouquinho mais diferentes aí. Porque a história em si, basicamente, todo mundo sabe. Então, eu tentei desmistificar aí um pouco das coisas. Eu espero que tenha ficado bom. Espero que vocês tenham gostado. Os próximos vídeos já vai estar tudo normal. A gente já vai estar com o nosso cenário certinho. E tudo volta ao normal. Mas eu espero que não tenha prejudicado a experiência do caso. E que vocês realmente tenham gostado. Foi um prazer fazer o caso pra vocês. Então, uma excelente semana a todos vocês. Um super beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.